E aí, pessoal, beleza? Bebe aí, que doidão nara pra mais um vídeo. Eu não tô sozinho, não. Tô com o meu amigo Kira. Dá um salve aí, mano! Salve, salve, galerinha! Isso aí não é bebê Kira, porque aqui no PKXD é Kira. Então não tem bebê aqui mesmo. É, e eu sou bebê, mano. E hoje... Você é o único bebê do PKXD. Eu sou o único bebê? Mas, ó... Eu acho que é. Eu sou um bebê bem grande mesmo aqui, viu? E hoje não vou ser bebê, não. Eu vou ser um bebê policial. E você vai ser um policial. Vai ser muito louco isso. Ô, top! É, a gente já... Você já tá mandando os passinhos. Esse daí é o passinho que o policial vai mandar? É, esse aqui é o policial. Vai ser o passinho favorito do meu policial. Olha só. Então, beleza, mano. Ó, pra gente conseguir virar um policial, eu preciso que você vá lá pra sua casa se vestir. E eu vou aqui na minha, beleza? Beleza, eu vou pegar uma roupa... Mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui. Tô aqui, tô aqui. Porque vai ter um grande desafio. O desafio é o seguinte. Já que a gente vai ter que ir lá, cada um na sua casa, antes de eu chegar e entrar na minha casa e você entrar na sua, a galera vai ter que deixar bastante gostei pra mostrar que eles são mais rápidos que os policiais. Aqui do PKXD, né? Futuros policiais. Porque a gente ainda não é, né, meu amor? Tem que colocar a roupa pra ser primeiro. Isso mesmo. Então, bora. Tá preparado, que não? Preparadíssimo. Então é isso, mano. Dole uma, dole duas, dole três. Valendo. Vai, galera. Gostei. Quero ver se vocês são rápidos. Rápido demais. Olha só aí. Se inscreve. Agora que vai dar tempo. Se inscreve. Cheguei. Cheguei. Muito bom. Eu vou vir aqui agora no armário do meu quartinho. Muito top. Guarda roupa. Mano, a minha casa tá maravilhosa, viu? Eu tô muito feliz com ela. A minha também tá. Eu tô terminando ela. Sim. Olha, mano. E aí eu vou visitar ela quando terminar, hein. Ô, aí vai ser top. Quero ver. Ó, vou pegar aqui já o chapéu, que eu acho que é o principal do policial, não é mesmo? Com certeza. Sem uma boina de policial, nem dá pra identificar, né? É isso aí. E daí, a roupa também de cima. A parte de cima do policial precisa bastante. Precisa porque tem ela que tem que ter o distintivo, né, bebê? Isso, o distintivo que identifica o policial. Isso daí mesmo. Agora eu tô pensando que calça que eu vou colocar, mano. Ai, 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 ai. Ah, tem várias calças. Eu acho que eu vou ficar com a minha calça mesmo, porque a minha calça combina. Boa. Olha, eu tenho algumas calças aqui. Ô, essa é boa. Mas também tem essa, galera. Ó, quer dar uma cor bem parecida. Ó, essa ficou mais da hora. Essa ficou mais topper. E daí, agora eu preciso de um sapato, porque um policial descalço não dá. Ele vai correr atrás do bandido, vai pisar no prego, vai dar ruim. É. Vai ser um policial atrapalhão. É, não vai dar certo isso daí, não. Nossa, mano. Eu não posso fazer piadas com o policial. O policial, ele não pode ter um sapato, por exemplo, igual esse, né, galera? De monstro, não pode. Nem de unicórnio, pelo amor de Deus. Porque policial é policial sério. A gente é policial sério, né, mano? Isso, tem que ser um policial. É, o policial da vida real é sério. Eu acho que a gente é mais zoeiro mesmo. É, mas é que você tem umas ideias de ser sério, às vezes, do nada. E do nada você tá zoando de novo. Ah, então é isso, então. Já que é pra zoar, galera. Então é isso mesmo. O que é isso? Você tá preparado, mano? Tá preparado? Preparado pra quê? A galera já viu já. Segredo, pessoal. Segredo, mano. Até aqui você vai fazer segredo? Tá indo pegar esse... Segredinho. Segredinho. Ah, mano, um inscritinho aqui, acho, mano. E aí, velho. Coração pra você. Isso aí, minha zoeira. Cadê você, bebê? Que eu quero ver o segredo. Calma aí, que eu entrei no banheiro sem querer, velho. Entrei no banheiro sem querer. Tô aqui, tô aqui no meio da rua já. Você tá no meio da rua? Você tá preparado pra minha zoeira? Ai, meu Deus, lá vem bomba. Lá vem bomba. Olha aqui, velho. Se liga. Se liga. Esse é o clínio aí pra quê? Pra ninguém ver pra quem você tá olhando, né? É, na verdade, porque eu sou muito swag, ó. Uou. Eu sou muito estiloso, mano. E, ó. Eu sou estilo em pessoa. Isso, eu sou estilo em pessoa. Então, ó, mano. Olha, ele tá dando um e aí pra você, ó. O que, né? Cadê, ó. Então, eu tô aí aí pra ele, então, né? Eu mando esse passinho aqui pra ele, ó. Isso daqui que eu mando, ó. É, o passinho, o passinho. Mano, eu acho que a gente tem que fazer um desafio bem louco agora, viu? Que desafio? Tipo assim, eu acho que já que eu e você somos policiais, a gente precisaria mostrar pra galera que um consegue correr atrás de bandido e o outro também, não é? Com certeza. Então, o que você acha de eu correr atrás de você e, tipo, tentar te alcançar? Bem, é, será que você consegue? Vamos tentar? Bora, bora. Ó, é o seguinte. Você pode tirar a sua roupa aí e botar outra roupa aí. Era só pra zoar mesmo aquele do começo, que não precisa estar no armário. E aí... Tá bom. Eu vou correr atrás dele com o meu óculos supimpa, não é mesmo? Olha esse óculos, galera. Na moral. Esse óculos é igual o nome dele, ó. Boladão. Beleza. Ó, vamos fingir que eu cheguei aqui e vou falar que você é bobo. Aí você vai ficar com raio e vai vir atrás. Aí dá pra falar que é bobo? Não, dá pra falar... Não sei. Será que dá pra falar? Sabe o que você pode fazer, ó? Mostra a linguinha. Mostra a linguinha. Não, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Qual, qual, qual? Feio! Ai, eu vou te pegar agora. Dô-lhe uma, dou-lhe duas, três, vou. Se eu chegar perto, já era. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, bugou, peraí. Ai, bugou. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ai, não. Você tá me dando rolê, velho. Vou pegar, vou pegar, tô quase. Peguei, peguei, peguei. Já é. Ah, mano, eu não acredito, velho. Agora você pode botar sua roupa aí, beleza? Ah, agora você já treinou, hein, velho. Fica aí, fica aí. Não vem, não pode olhar. Não pode olhar eu. Não pode olhar. Beleza, beleza. Calma, calma, galera. Vou colocar meu uniforme, meu distintivo. Agora tô distintivo, hein? Tá, não chega perto. Você tem que estar aonde, tá? Eu tô atrás da casa. Só a galera vai ver essa. Vai ver o que? Você tá me enrolando, hein? Ó, a gente tem que fazer a patrulha noturna. Tudo bem. Agora você vai ter a sua chance de ter a patrulha noturna. Você vai mostrar se você é bom de verdade, tudo bem? Eu vou mostrar cadê. Tudo bem, mano. Calma aí que você vai ver agora. Então vai, ó. Você pode contar aí, tá? Você vai ter que correr atrás do bandido. Eu sou bandido. Eu vou ter que te chamar de feio também? Pode ser, mano. Eu bosto a língua igual você falou, sei lá. Então tá bom, então, ó. Feio. E é feio. Falou. Que isso? Falou. Falou. Falou, velho. Falou, calou, calou. Falou, calou. Ah, velho. Me quer se mandar, mano. Cadê ele? Cadê ele? Não tem como, velho. Eu tô morrendo atrás de você, maluco. Essa foi boa. Aí você foi apelão. Tomara que nenhum bandido tenha essa armadura. Senão ele lascou. Senão ele lascou. Mas como você tem ela, você pode usar, né? Foi. Beleza. Eu vou tirar agora. Vou voltar, policial. Porque, ó. Essa nossa corrida aqui no PKXD, velho, me deu fome. 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 Fome demais. E fome, policial gosta de comer bastante doce. Ele gosta. É. Lá nos Estados Unidos, principalmente, os policiais, eles gostam bastante de rosquinha, né? A nossa boina tava aqui, nem tinha visto. É, rosquinha. Mas eu acho que aqui não tem rosquinha no PKXD, né? Não tem rosquinha. Então a gente vai comer o que tiver. Beleza. Eu acho que a gente poderia meter o louco e comer uma pizza. Uou, lá na pizzaria. É, mas é o seguinte, mano. O problema aqui do PKXD pra comer pizza é que se a gente ir lá na onde entrega a pizza, a gente não consegue comer, né? É verdade, verdade. Mas tem um lugar que dá pra comer. Que lugar? Na escola. Na escola? Eu me vi que você é policial e vai roubar merenda. Eu não vou roubar merenda, não. Eu vou chegar na escola e vou falar assim, ó. Ô, seu diretor, se você quiser, eu posso olhar um pouco essa escola aí, mas só se você me der uma bocadinha. É, fazer meu horário de almoço. Já pego um energético aí pra você, ó. Cheguei, já toquei na mão. Boa. E a gente vai chegar aqui, ó. E tem umas melancinhas ali, mas eu não quero melancinha agora, não. Vamos entrar aqui. Melancinha agora, não. É, agora não. Agora não. Vamos chegar aqui, ó. A gente vai fazer uma investigação nessa escola, tá? Beleza, com o nosso energético na mão. Tudo bem? Eu já conversei com o diretor antes, ele já sabe de tudo. A gente precisa investigar aqui nos armários se os alunos estão trazendo todos os materiais. Porque, ó, eu tô vendo que eles estão trazendo coisas que não deveriam. Coisa que não deveriam, tipo o quê? Tem brinquedo ali. Brinquedo! Só a sexta-feira que é dia do brinquedo. Não pode. Hoje é segunda-feira. Não pode. Isso. Ó, tem outro brinquedo ali, eu acho. Vamos ver direitinho. Ó lá, tem brinquedo! Tem brinquedo! Não pode. Essa escola aqui não poderia brinquedo. Eu sei disso. Olha, ele já só pode no dia do brinquedo. Brinquedo, ó, tem cubo mágico aqui, bebê Rick. Tem! Olha! Eu não acredito. Queira. Você acredita que eles fizeram um bonequinho seu aqui dentro desse armário? Bonequinho meu? Deixa eu ver. Abre esse aqui, ó, do meio. Aqui na minha frente. O outro. Cara, tá, deixa eu ver. Meu bonequinho no PKG. Não, é ela. Ó, bebê Rick, você tá me chamando com cara de touro? Não, eu também, cara. Só uma piadinha divertida. E você é o boneco aqui, ó. Ó o boneco seu. É esse aqui, ó. Qual que é o meu? Esse cacto aí, ó. Eu sou o cacto. Olha. Só tá quesinho nos dois. Nossa, me chamou de espinhento, velho. Eu sou uma rosa, meu amigo. Eu sou lindo. Olha. Você é cheiroso, então. Você é cheiroso. Óbvio que eu sou. Eu sou o mesmo. Sim, com certeza. Principalmente depois que eu tomo meu energético. E olha só. Só não é cheirosa a sua fralda aí dentro, né? É, a fralda. Aqui eu não tenho a fralda. Ainda bem, mano. Eu tô com a roupinha do... Ó, tem algum aluno aqui muito, muito inteligente. Muito sagaz. Que trouxe um óculos. E esse óculos é bem designzudo, né? Eu tô achando que ele é seu amigo, que você pegou a ideia dele. É, com certeza. Vamos fechar tudo agora, porque você sabe que a lei aqui na escola é de fechar os armários no PKXD. Porque não pode deixar armário aberto. E a galera de casa, mano, quando vê armário aberto no PKXD, faz o quê? Eles têm que fechar. Isso mesmo. Ó, tem uns aluninhos aqui, ó. E aí, galera? Vamos falar com eles. Vou interagir, ó. A gente é os policiais aqui, né? Vou falar com a galera. Deixa eu dar oi aqui com a mãozinha. Fazer oi aqui, ó. Oi, oi, oi. Fala boa noite, porque tá boa noite, né? Boa noite. Ah, não, já tá de manhã. Ficou de manhã, mano. Já ficou de manhã. Então, calma aí. Tem algum desculpa aqui, ó? Oiê, oiê, oiê. Desculpe, desculpe, ó. Desculpe. Agora manda. Bom dia. Bom dia não tem, ó. Claro que tem. Ó, agora bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque é nóis, fala assim, né? Muito bom. Eu gostei demais, velho. Gostei demais. Ó, agora é o seguinte, o Kira. Oi. Vem aqui comigo que a gente precisa se alimentar. Vou pegar um leite, tá bom? Boa leite. E eu tenho hambúrguer. Tomei o leite. O diretor liberou, é. Open food aqui, ó. A gente pode comer o que a gente quiser. A gente pode comer à vontade? Pode, sim, senhor. Porque a gente tá fazendo a patrulha aqui na escola. A gente pode usar o super pulo aqui dentro, assim, ó? Pode. Nossa, o super pulo já acabou, já, o meu super pulo. O meu tá aqui, ó. Eu tô usando... Eita, nossa. E agora? Tô batendo o teto. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Vem cá comigo. Tô indo. Pega um sorvetinho. Não toma ainda. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Porque a gente ficou sabendo aqui nessa escola, estão aprontando na sala do diretor enquanto ele não está. O quê? O que que estão fazendo aqui? Eu não sei. Então a gente faz o seguinte, ó. Vamos ficar aqui tomando sorvetinho enquanto ele não volta. Já, já ele vai vir. Beleza, galera? Eu tô achando que você tá querendo ficar na sala do diretor, que é confortável, viu? É uma bela de uma cadeira. Eu não tô conseguindo sentar na cadeira, não sei porquê. É só clicar nela, é só clicar nela. Agora vai. Agora vai o famoso... Você sabe o quê, né? Qual que é o... Bug do milênio. Ah, é mesmo? O famoso bug mesmo. Não tá conseguindo sentar? É o famoso dos mais famosos. Eu sentei nessa, tenta na outra. Não dá. Ah, deu. Pera aí. Ih, essa aqui tá bugada. Bug do milênio. É o bug do milênio. Então... Olha lá. Ele mandou sentar, por favor. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ó, é o seguinte, Kira. No final desse vídeo, que agora é o final, a gente descobriu um grave problema. Que problema? Os alunos quebraram a cadeira do diretor. E a gente vai conversar com ele. É o boladão, é o diretor. Galera, a gente vai resolver esse grande mistério como policial aqui no PKXD. Se vocês quiserem mais vídeos desse, bem doidão, a gente sendo outras coisas. Dá pra ser aluno. Dá pra ser professor. Dá pra ser médico. Dá pra ser um monte de coisa. Dá pra ser diretor igual o boladão. Dá pra ser diretor. É só comentar e deixar bastante gostei. Não se esqueça de passar lá no canal do Kira, que vai estar aí nos comentários. Ele vai comentar, beleza? E aí você vai ver muito vídeo legal também com minha participação, né mesmo, Kira? Com certeza, galera. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima e vamos encerrar com uma dancinha? Bora dancinha mais top dos potenciais aqui, ó. Isso mesmo, ó. Falou, valeu. E fomos! Yeeey! E aí e aí e aí E aí E aí